Boa tarde, meus amores! Vamos lá para o nosso segundo momento agora com história, viajar na história do Brasil. Isso mesmo, hoje vai ser 24 de setembro de 2020, na nossa turma do quarto ano B, comigo com a professora Monica Elizabeth, na Escola João Veríssimo. Vamos lá viajar? Hoje vamos falar sobre o Brasil Império, das páginas 156 a 159, que é a explicação, que vocês, para responderem às páginas 160 e 161, vão ter que ler para conhecer, ler para entender e ler para responder, porque a tia vai falar, vai explicar e vai acrescentar algumas informações extras. Brasil Império O Império foi o período da história do Brasil que se iniciou com a independência em 1822 e estendeu-se até 1889, quando a república foi proclamada. O que foi o período imperial? O período imperial foi uma fase da história brasileira iniciada em 1822, quando o Brasil tornou-se independente e finalizada em 1889, quando houve a proclamação da república. Nesse período, o Brasil organizou-se politicamente com uma monarquia, sendo governado por um imperador, cujo poder era transmitido de maneira hereditária, como já sabemos, hereditária era passada de pai para filho. Esta é a bandeira, a nossa bandeira, na época de 1822, no Brasil Império. Independência do Brasil O período imperial da nossa história iniciou-se logo após a independência do Brasil, declarada em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro realizou o grito da independência às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. Esse, no entanto, é apenas o final de um processo iniciado em 1808, quando a família real portuguesa mudou-se para o Brasil, dando início ao período joanino. A mudança da família real portuguesa aconteceu na virada de 1807 para 1808, quando Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas, comandadas pelo imperador francês Napoleão Bonaparte. Com isso, a família real estabeleceu-se no Rio de Janeiro e iniciou uma série de transformações que colocaram o Brasil em um novo patamar, responsável por antecipar nossa independência. Apesar disso, o ponto de partida para a independência do Brasil ocorreu apenas em 1820, quando foi iniciada em Portugal a Revolução Liberal do Povo. Nessa revolução, a burguesia portuguesa reivindicava o retorno do rei Dom João VI para Portugal e exigia a revogação das medidas que garantiriam maior liberdade econômica ao Brasil. As exigências de Portugal foram enxergadas no Brasil como uma tentativa de recolonizar o país e de impedir o desenvolvimento econômico que estava em curso. A partir daí, surgiu uma insatisfação dos brasileiros em relação a Portugal, dando início ao processo de independência do Brasil, liberado por Dom Pedro, nomeado por seu pai como regente do país. Os desgastes nas relações entre Brasil e Portugal fizeram com que Dom Pedro proclamasse a independência do Brasil. O nosso país, então, converteu-se a uma monarquia e Dom Pedro foi coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I. Periodização, período imperial do Brasil, é dividido em três fases. O primeiro reinado que foi de 1822 a 1831, período regencial que foi de 1831 a 1840 e o segundo reinado que foi de 1840 a 1889. O primeiro reinado foi o período em que o país foi governado por Dom Pedro I, filho de Dom João VI e regente do Brasil até sua independência. O primeiro reinado ficou marcado pelos atletas entre Dom Pedro I e os grupos políticos do Brasil, onde autoritarismo, pelo autoritarismo e pela incompetência na administração do país. Com a independência, determinadas regiões do país, como Pará e Maranhão, permaneceram fiéis a Portugal, desencadeando uma guerra no país. Com o fim da guerra da independência, era necessário garantir que Portugal reconhecesse a independência brasileira. Esse reconhecimento foi formalizado em 1825 por meio de negociações mediadas pela Inglaterra. A otorgada da Constituição de 1824 foi um exemplo mais claro do autoritarismo que marcou o reinado Dom Pedro I. Seu governo também foi marcado por ter decisões equivocadas, decisões erradas, como a guerra da ciplastina que destruiu sua economia e por rebeliões que demonstraram a fraqueza do governo no comando do Brasil. Pressionado por diversos grupos insatisfeitos, Dom Pedro I renunciou ao trono em 1831, a favor de seu filho. O filho de Dom Pedro I, porém, não tinha idade para assumir o Brasil. Assim, iniciou-se um período de transição em que o país foi governado por regentes. Até o futuro imperador tivesse a idade mínima para assumir o país, 18 anos, conforme estipulava a Constituição de 1824. Esse período de transição ficou conhecido como o período reagencial. E o que é ele? Regentes eleitos governaram o Brasil durante o período reagencial, fase que ficou marcada pelas disputas entre os parlamentares brasileiros e por rebeliões provinciais. Ao longo desse período, aconteceram rebeliões como a Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Males e a Revolução Farroupilha. O período de emergência teve fim com o golpe da maioridade, no qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Dom Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil, com 14 anos de idade. Esse golpe parlamentar aconteceu em 1840, dando início ao segundo reinado. O segundo reinado foi o período em que Dom Pedro II foi imperador do Brasil, estendeu-se de 1840 a 1889. O reinado de Dom Pedro II pôde ser dividido em diversas fases. Um período inicial de consolidação, seguido por uma fase de auge e, por fim, um estágio de decadência. A campanha abolicionista surgiu ao longo percurso e foi um dos grandes acontecimentos que marcaram o segundo reinado. Quando Dom Pedro II assumiu a presidência do Brasil, era pressionado pela Inglaterra a proibir o tráfico de escravos. Com a proibição do tráfico, em 1850, a monarquia iniciou a transição, bem lenta, até a abolição do trabalho escravo no país, em 1888, durante momentos finais da monarquia brasileira. Vamos fazer um resumo de tudo o que a gente viu. O Brasil Império é o nome dado ao período que se estendeu de 1822 a 1889. A independência do Brasil marcou o início do período imperial, que foi encerrado com a proclamação da república. O período imperial é dividido em três fases. O primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. O primeiro reinado destacou-se pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que levou ao desgaste de sua relação com a elite política e econômica do país, fazendo com que o imperador renunciasse ao cargo. O período regencial foi um momento de transição e teve dois grandes destaques, as brígicas políticas e as revoltas provinciais. Por fim, o segundo reinado foi o maior e mais estável período da monarquia no Brasil, quando Dom Pedro II governou o país por quase meio século, quer dizer, quase 50 anos. Essa época foi marcada por importantes eventos no Brasil, como a Guerra do Paraguai. Durante esse período, o país passou por transformações que levaram ao fim do trabalho escravo e a chegada de milhares de imigrantes no país. O golpe militar que conduziu a proclamação da república, deu fim à monarquia em 1889. Este aí é Dom Pedro II, o imperador do Brasil de 1840 a 1889, 49 anos no poder. Foi um dos grandes nomes, se não o maior, do Brasil Império. As revoltas do Brasil Império. A foi a da cabanagem, em 1840, no Pará. No Pará, uma minoria branca, composta de pequenos comerciantes portugueses, franceses e ingleses, estava concentrada em Belém, por onde fluiu uma pequena produção de tabaco, borracha, que é o fumo, tá? Borracha, cacau e arroz. A maioria da população era formada por indígenas, escravizados e dependentes, com uma tropa com negros e indígenas, que em uma base de acabanagem, atacou e conquistou Belém, estendendo-se até o interior. Os revoltosos declararam a independência do Pará e não apresentaram nenhuma saída efetiva para o Estado. Os ataques encontravam-se os estrangeiros e os mações, e que defendiam a igreja católica, Dom Pedro II, o Pará e a liberdade. Então, não tenham abolido a escravidão. Mesmo com muitos africanos entre os cabanos rebeldes, a rebelião foi vencida pelas tropas legislativas. A balaiada, que aconteceu no Maranhão, que foi de 1838 a 1840. A balaiada foi uma revolta ocorrida no Maranhão, iniciada por conta de disputas entre as elites locais, em uma área ao sul do Maranhão, com os pequenos produtores de algodão e criadores de gado. Os revoltosos tiveram como líderes Raimundo Gomes e Francisco dos Anjos Ferreira, um vendedor de balaios e de ofício que vem em nome de revolta maranhense. Enquanto Ferreira tinha uma motivação pessoal ao entrar na revolta, vingar sua filha violentada por um capitão da polícia, Cosme, um outro líder, aparece à frente de três mil escravos fugidos que se juntaram à balaiada. Os revoltosos saudavam a Igreja Católica, a Constituição e Dom Pedro II e não apresentavam grandes preocupações sociais ou econômicas. Logo, foram derrotados, em meados de 1840, pelas tropas do governo. O líder Cosme foi enforcado em 1842, enquanto a anistia aos revoltosos teve condicionada à reescravização dos negros rebeldes. A Sabinada, que foi de 1837 a 1838, um ano, aconteceu na Bahia. O nome atribuído à revolta Sabinada remete ao nome de seu principal líder, Sabino Barroso, um jornalista e professor da Escola de Medicina de Salvador. Ocorrida em Salvador, na Bahia, a revolta tinha uma boa base de apoio, especialmente entre as classes médias e comerciantes de Salvador, que já representavam ideias federalistas e republicanas. O movimento separou os escravos entre nacionais nascidos no Brasil e os estrangeiros nascidos na África e buscou comprometimento em relação aos escravos. Caso a revolta tivesse sucesso e a tornando o poder se concretizasse, os escravizados nacionais que tivessem pegado em arma seriam libertados, mas as forças governamentais logo recuperaram a cidade de Salvador numa luta violenta que gerou aproximadamente 1.800 mortes. Revolta dos males. Não tenho no livro de vocês, mas aconteceu sim, em 1835, na Bahia. A revolta dos males foi organizada por muçulmanos de origem Iorubá, manangões, que viveu na Bahia. Durou menos de um dia, mas é uma importante revolta que demonstra a organização entre os sujeitos escravizados no período. Com a maioria da população de origem africana, esta era uma questão latente na Bahia. Escravos e libertos urbanos circulavam pela cidade e dividiam trabalhos diários. E, às vezes, até as moradias, formando laços e sociabilidade e solidariedade que facilitavam as ações políticas. Os trabalhadores urbanos, mais alguns escravos de engenho, decidiram se rebelar com a intenção de formar uma Bahia Maler, que seria controlada por africanos, tendo à frente representantes muçulmanos, mesmo intencionando a tomada de poder, logo a revolta foi controlada. Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos de 1835 a 1845 A Revolta Farroupilha ou Guerra dos Farrapos foi a mais longa e duradoura dessa revolta no período regencial, deflagrada por conta de aumento de impostos. Mas, em 20 de setembro de 1835, foi proclamada República Rio-Grandense, tendo como líder Bento Gonçalves, que governou a província de 1837, com o comando de Giuseppe Garibaldi, proclamaram em Santa Catarina a República Juliana. A revolta ultrapassou o período regencial e foi finalizada no segundo reinado. As atividades Pesquisa quais foram os principais motivos que levaram Dom Preto a abdicar do trono, quer dizer, renunciar. Como você vê a renúncia do imperador? Um ato de covardia? Uma precipitação ocasionada pela falta de planejamento diante da pressão dos populares? Ou uma saída estratégica, uma vez que o poder não sairia das mãos da família portuguesa? Justifique sua resposta. Sobre os posicionamentos políticos da época, é correto afirmarmos que os restaurantes de direita, os restauradores de direita visavam os benefícios das camadas populares, os moderadores de centro defendiam ideias comuns ao grupo de direita e de esquerda, os liberais de esquerda eram formados pela elite, ou nenhuma das alternativas acima está correta. Entre as quatro regências, qual você acredita teve um governo para o povo? Justifique. Qual era a motivação dos que se rebelavam junto aos movimentos populares? Alguma das revoltas populares aconteceu no seu estado? Qual? Se sim, você percebe resquiscos dela em monumentos ou até no comportamento de pessoas? Gente, boa aula! Não esqueçam de ler o livro e prestar bem atenção para responder, tá ok? Beijos, beijos e até amanhã!